Ouve, ouve a voz do bom pastor Na manhã da vida, sob o lindo céu Ouve a voz do bom pastor Quando as flores trazem orvalhado véu Ouve a voz do bom pastor Eu saúdo a todos os nossos ouvintes No precioso nome que é sobre todo nome O nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus nos abençoe mais esta programação Que Ele possa acrescentar aos seus corações As bênçãos mais preciosas para as vossas almas Nós vamos nessa oportunidade ler as escrituras No livro de São João capítulo 14 Do versículo 1º até o versículo 3 Não se turbe o vosso coração Credes em Deus? Crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito Vou preparar-vos lugar E se eu for e vos preparar lugar Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejais vós também Que Deus abençoe E acrescente suas bênçãos A palavra de Deus que foi lida Eu desejo, preciosos ouvintes Nesta programação Falar sobre A noiva de Jesus E qual é a característica Da sua noiva Nós sabemos que Todo jovem Quando ele está Apaixonado por uma moça Ele Se ele deseja Casar-se com ela Está apaixonado Quer formar um lar Ter uma família A primeira coisa Que ele tem que pensar É em ter um lugar Para levar aquela moça Nós podemos perceber Que o Senhor Jesus Cristo Ele pensou muito bem Nesse assunto Quando ele disse Vou preparar-vos lugar Ele tem Ele veio Para resgatar Derramar o seu sangue Para sim comprar Uma noiva para si Conquistar uma noiva para si E ele então Desejando ter consigo Essa noiva Ele disse Eu vou Preparar-vos lugar E se eu for e vos preparar lugar Voltarei Outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejais vós também Nós sabemos Preciosos ouvintes Que Jesus Já foi preparar Esse lugar Esse lugar Já está preparado No céu A nova Jerusalém A cidade santa Aonde João Disse que Viu ela descer Do céu Ataviada Como uma esposa Para o seu marido Profeta desta era William Marrium Brana Profeta que Deus Enviou para Nos trazer Uma mensagem Retornando Nossa fé De volta A fé original Ele disse Em uma de suas Mensagens Que os anjos De Deus Contemplam A nova Jerusalém Estasiados Estasiados Em outras palavras Quer dizer Que eles contemplam Esta nova Jerusalém Esta morada A qual ele foi Preparar para nós Eles a contemplam Pasmados Imagine meu precioso Ouvinte Se anjos Que são Acostumados Acostumados Viver Em lugar santo Em lugar perfeito São acostumados Em ver Coisas belas Eles estão Estasiados Eles estão Pasmados Ao ver Tanta glória Tanto esplendor Então você Imagine meu querido Ouvinte O que é Que nos espera Do outro lado O apóstolo Paulo disse Aquilo que Olho nenhum Nunca viu Pensamento humano Nunca conseguiu Pensar É o que espera A noiva De Jesus Vale a pena Se esforçar Vale a pena Deixar este mundo Vale a pena Ser Participante Desta noiva Gloriosa Sim Para morar Nesse lugar Agora Ouvintes Todos Esperam Todo povo Cristão Espera A vinda De Jesus E ele Vem buscar A sua noiva E todos Dizem Ser a noiva De Jesus Hoje nós Temos milhares E milhares De religiões E todas Dizem Que são A noiva De Jesus Agora Ouvinte Eu quero dizer A você Só há Uma noiva Jesus Jesus Não tem Duas E nem Três E nem Mil E nem Milhares Ele tem Uma noiva E essa noiva Ela está Preparada De acordo Com o desejo Do seu noivo E a noiva Que ele Vem buscar Foi escolhida Por ele Foi ele Quem escolheu Veja Ouvintes Que a moça Que o rapaz Escolhe Quando ele Vai se casar Ela reflete O seu caráter Se aquele rapaz Ele é um rapaz Sério Uma pessoa De boa reputação Ele não vai Escolher uma moça Que anda Por aí Correndo Dando um Mal testemunho Tendo uma vida Solta Por o mundo afora Ele vai buscar Uma moça Que encaixe Com o seu Caráter Com a sua Maneira de ser Da mesma maneira Precioso ouvinte O nosso Senhor Jesus Cristo A noiva A qual ele Tem escolhido É uma noiva Que encaixa-se Com o seu caráter Que o caráter Dessa noiva É semelhante Ao seu Nós vamos Lembrar Nesse momento De uma pequena História Onde certa Vez Ali nos Estados Unidos Na cidade De Chicago Havia um Jovem Muito rico E esse Jovem Rico Ele Desejou Se casar Mas ele Era um Jovem De um Bom caráter Ele era um Jovem Que não Aceitava A depravação Moral Das mulheres Do mundo E mesmo Dos jovens Da sua Época E ele Então Desejando Em seu Coração Casar-se Ele começou A buscar Uma esposa Procurar Uma moça Que o caráter Dela Pudesse Refletir O seu Mas andou 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 E não Conseguiu Encontrar Aonde ele Ia Era só Aquele Tipo De mulheres Que só Queriam Festas Que Sem Não Tinham Um caráter Para Para Lhe honrar Então Ele disse Bem O meu Pai Ele tem Uma fazenda E lá Nessa fazenda Há algumas Moças Que moram Ali Ali Elas moram Longe Da cidade Longe Desse barulho Aqui da cidade E por certo Elas tem Um caráter Diferente Então Aquele jovem Mandou Uma carta Avisando O capataz Da fazenda Que tal dia Ele estaria ali Para Escolher Uma esposa Daquela localidade E a notícia Correu E aquelas Moças Elas eram Filhas Do capataz E elas Então Prepararam Uma grande Festa Para receber O chefe O patrão O qual Vinha Para escolher Uma esposa Enquanto Elas se Preparavam Se maquiavam E elas Estavam Cada uma Procurando Imitar Aquelas Moças Da cidade E o rapaz Chegando ali Eles foram Então Para fazer Aquela festa E então Aquelas moças Uma dizia Ele vai escolher A eu A outra Dizia Não Ele vai escolher Eu E assim Aquele jovem Começou a olhar O caráter Daquelas moças E era Semelhante Aquelas moças Da cidade Ele disse Bem Eu vim de tão longe Para escolher Uma moça Que tivesse Um caráter Diferente E chego Aqui Encontram Todas Da mesma Maneira E ele Ficou um Tanto agitado E ele Pensou Eu vou dar Uma saída Ali fora Vou andar Um pouco Para ver Tomar um ar Ali fora Refrescar Um pouco E foi quando Ele saiu Ali fora Estava caminhando Ele observou Uma jovenzinha Que saiu Jogar água Jogar água Da pia Ali para fora E ele Então Chamou a atenção Dela E disse Moça Por que você Não está Na festa Ela disse Olha Eu sou Empregada Aqui nessa casa Eu sou Prima Das filhas Do capataz Eu sou Orfa Meu pai Minha mãe Morreu E meu tio Está me cuidando E eu trabalho Aqui para ganhar Algum troquinho Então Aquele jovem Começou a conversar Com ela E foi se agradando Da maneira Da simplicidade Da pureza Que havia Naquela moça E ele disse Moça Você sabe Que eu vim aqui Para encontrar Uma esposa E Todas essas moças Que estão ali Na festa Nenhuma delas Tem encaixado Com o meu gosto Com o meu caráter Mas eu vejo Que você É a moça Que tem um caráter Semelhante ao meu É uma moça Em que há pureza Há sinceridade E eu quero dizer A você Se você aceita Casar comigo Ela quase Caiu de costas Ela não conseguia Acreditar Naquilo que estava Ouvindo Mas ela Firmando-se Disse Eu aceito Ele disse Então Daqui um ano Tal dia Tal data Eu estarei aqui Para te levar Procure Prepare seu enxoval Prepare seu vestido De noiva E me espere Tal dia Daqui contando Um ano No portão Você me espere Que eu passarei Com a carruagem Para te levar Para o casamento E ele foi embora Então A moça Todas diziam Ah ele não escolheu Eu A outra Ele também não me escolheu Foi quando Aquela prima Orfa Pobre Chegou e disse Ele escolheu A mim E elas começaram A rir Começaram A criticar E disseram Não Jamais Jamais Ele iria escolher Você Se ele não Escolheu Nós Ele iria escolher Você Que nem mesmo Consegue se vestir Bem Ele não te escolheu Ela disse Sim Ele me escolheu E ela então Começou a preparar Seu enxoval E ela era criticada Dia após dia Por suas primas E passou-se um ano E no dia marcado Ela vestiu Seu vestido Simples Que ela conseguiu Comprar Vestido de noiva E se parou No portão E ali ficou Com as malas Pronta Esperando o noivo E suas primas Ali rindo E criticando Da mesma forma Crer ouvinte É o que sucede hoje Toda religião Diz Nós somos A noiva de Jesus Porque nós Temos a melhor igreja Nós temos Os melhores Corais Nós temos As melhores As pessoas Mais importantes Na igreja Mas Deus Escolheu Um povinho Simples Um povinho Que não é visto É criticado É zombado É murmurado E esse povinho Diz Eu sou a noiva De Jesus E ele diz Não Você Você é um povinho Simples Ah Jamais Mas quando chegou A hora marcada Aquela moça Levantou os olhos E ela começou A enxergar a poeira De longe E ela disse Lá está vindo Meu esposo Oh queridos Ouvinte Num dia desses Os céus Se abrirão E a noivinha Escolhida de Jesus Será levada Aonde esse povo Aonde esse povo Que tem criticado Que tem zombado Que tem murmurado Ficarão aos prantos Ficarão no ranger De dentes Então veja Ouvinte O noivo Vem buscar uma noiva Mas essa noiva Tem que refletir O seu caráter Assim como aquele jovem Escolheu uma noiva Que refletisse O seu caráter Agora O noivo Senhor Jesus Cristo Ele não é outra coisa A não ser A própria palavra Jesus é a palavra Sendo assim A noiva Ela tem que ser A palavra também A noiva de Jesus Hoje tem que ser A própria palavra Viver a palavra Porque então Ela estará refletindo O noivo Porque o noivo É a palavra Veja ouvintes Assim como Deus Feriu O lado de Adão Para dali Tirar uma esposa Cristo foi ferido Ali na cruz do Calvário Ali do seu lado Foi ferido Aonde jorrou O seu sangue Para dali Ele tirar uma esposa Comprar Resgatar A sua esposa Através do seu sangue Precioso Você não pode Ouvinte Se enxertar nele Você não pode Se enxertar em Jesus Se unir a Jesus Você tem que Nascer em Jesus Para participar dele Você tem que Nascer dele Não tem como Você dizer Eu vou unir-se a Jesus No livro De São João Capítulo 15 Versículo 1 e 2 Jesus nos disse Eu sou a videira Verdadeira E meu pai É o lavrador Toda vara em mim Que não dá fruto Atira E limpa Toda aquela Que dá fruto Para que dê Mais fruto Então veja Ouvinte Que ele é a videira E toda vara Que nele Está ligada Nasceu dele É limpada Para que dê Mais fruto São João Capítulo 15 Versículo 4 E 5 Nos diz assim Está em mim E eu em vós Como a vara De si mesma Não pode dar frutos Se não estiver Na videira Assim também Vós Se não estiver Diz em mim Eu sou a videira Vós Sois as varas Quem está em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque Sem mim Nada Podeis Fazer Então Ouvintes Você tem que estar nele Para produzir O fruto dele Para Para manifestar O mesmo caráter dele Se você manifesta O caráter dele Você então Está mostrando Que você é a noiva dele Porque a noiva Que ele escolheu Reflete o seu caráter Agora você não pode Se unir a ele Você tem que nascer dele Veja ouvintes Se você pega Digamos Uma árvore Uma árvore ali De fruta cítrica E você enxerta ali Vários galhos Você pega uma laranjeira Você enxerta um galho de limão Você enxerta um galho de vergamota Você enxerta um galho de morgota Todos aqueles galhos Que foram enxertados E eles produzirão Segundo as suas naturezas O galho de limão Vai produzir limão O galho de vergamota Vai produzir vergamota Agora meu querido ouvinte Aquele galho Que nasce Do tronco da laranjeira Ele produzirá Laranja Hoje o mundo religioso Tem se enxertado em Jesus Cada denominação Tem procurado se enxertar Na palavra Se enxertar em Jesus Mas cada uma Produz segundo A sua natureza Segundo a natureza Que ela tem Que é a natureza Do seu galho O metodista Vai produzir Um pequeno metodista O batista Vai produzir Um batistazinho Mas aquele Que nasce do tronco Ele produzirá Um cristão Verdadeiro Nascido De Deus E a noiva De Jesus Ela é nascida Dele Ela é a palavra Assim como o noivo É a palavra Ouvintes Que você possa Deixar Abrir o teu coração Para que isso Penetre em sua alma Você não pode Se unir a ele Quem sabe Você tem se unido A uma religião Você tem que Nascer do tronco Que é Cristo Cada religião Tem procurado Se enxertar nele Mas elas estão Enxertadas Estão vivendo Da vida dele Mas estão produzindo Segundo a sua natureza Mas aquele galho Que nasce do tronco Ele produz A natureza Que vem do tronco Aquele cristão Que nasce de Jesus Ele produzirá Os frutos Que Jesus Produz Então vejam Ouvintes A noiva Ela está preocupada Com os frutos Ela está preocupada Em produzir frutos Que sejam Da palavra Frutos Semelhantes Ao fruto De Jesus Em São Lucas Capítulo 15 Versículo 8 O ouvinte Encontrará O assunto Da mulher Das dracmas Perdida O que quer dizer isso? Hoje Quando uma mulher Se casa Ela recebe Uma aliança O símbolo Do casamento De compromisso Com seu marido Mas nos tempos Antigos Elas recebiam Uma diadema Com várias dracmas Várias Várias pedrinhas Pedrinhas Brilhosas Pedrinhas Preciosas Cada pedrinha Daquela Simbolizavam A virtude Daquela mulher E se ela Perdia Uma daquelas Se ela Digamos Que ela Adulterasse Que ela Traísse Seu marido Ela era levada Até o sacerdote E o sacerdote Tirava aquela pedrinha De fidelidade Para com o esposo E o esposo Chegando De sua viagem Encontrava a esposa Faltando em sua diadema A dracma Da fidelidade Então ele a deixaria Porque ele sabia Que ela A tinha traído E aqui no livro De São Lucas Capítulo 15 Versículo 8 Você encontra Aquela mulher Que perdeu a dracma E ela Angustiada Foi procurar a dracma Diz assim Ou qual a mulher Que tendo Dez dracmas Se perder Uma dracma Não acende A candeia E varre a casa E busca Com diligência Até achá-la E achando A convoca As amigas E vizinhas Dizendo Alegrai-vos Comigo Porque eu já Achei a dracma Perdida Oh aleluias Essa é a noiva De Jesus Ela está Preocupada Em ter frutos Para que quando O esposo Chegue Ele possa Encontrar ela Com todas as dracmas Com todas as virtudes De uma esposa Fiel Ela se perder Uma daquelas dracmas Das suas virtudes Ela varre a casa Ela procura Ela se esforça Mas as outras mulheres Quem sabe Diziam para essa mulher Que perdeu a dracma Oh você é uma boba Você perdeu só uma dracma Está tão angustiada Nós já estamos Faltando três Quatro dracmas Não estamos nem aí É o que nós vemos Hoje Ouvintes Religiões que tem Perdido muitas virtudes Tem esquecido As virtudes bíblicas Tem deixado o pecado Entrar em suas igrejas E não estão nem preocupados Estão zombando ainda Estão criticando Daquele que procura Ser santo Diante de Deus Como que Vai ser a noiva De Jesus Alguém despreocupado Dessa maneira Alguém que não Produz frutos dignos Mas a noiva De Jesus Ela está preocupada Em encontrar os frutos Os frutos Que mostre Que ela tem O mesmo caráter Do noivo Porque ela quer Ela quer Quando o noivo Venha Ela quer ser levada Ela quer ir Para as bodas Do cordeiro Ela quer morar Na nova Jerusalém Ela não quer Ficar nesse mundo Não Ela ama o esposo Assim como o noivo O seu esposo Lhe ama Então veja Ouvintes Que o mundo Hoje está Totalmente perverso Ainda brinca Critica Daqueles que querem Ter uma vida Limpa Diante de Deus Quando eu falo Mundo Ouvinte Não estou falando Daquele que não Vai na igreja As religiões Têm permitido O pecado Entrar E todos Dizem que são A noiva De Jesus Não A noiva Tem que produzir Frutos Frutos Do noivo Ela tem o mesmo Caráter Que o noivo Tem Em Apocalipse Capítulo 22 No versículo 10 E o versículo 11 Diz assim Diz que chegará O tempo E diz-me Não celes As palavras Da profecia Deste livro Porque próximo Está o tempo Que o injusto Faça injustiça Ainda E quem está sujo Suje-se ainda E quem é justo Faça justiça ainda E quem é santo Se santifique ainda Ó ouvintes Estamos vivendo Exatamente Neste tempo O tempo Em que o justo Se justifica mais Procura se limpar mais Mas o injusto Faz mais injustiça O sujo Tem se sujado mais Mas há um pouquinho Um pequeno grupo Pequenas pessoas Pequenas Um grupo pequeno Que está se esforçando Para ser mais santo Para se purificar Leia também No livro de 2 Timóteo Capítulo 4 Versículo 1 Até o versículo 4 Nos diz assim Mas o Espírito Expressamente diz Que nos últimos tempos Apostatarão Alguns da fé Dando ouvidos A espíritos Enganadores E a doutrinas De demônios Pela hipocrisia De homens Que falam mentiras Tendo cauterizado A sua própria Consciência Proibindo o casamento E ordenando A abstinência De manjares Que Deus criou Para os fiéis E para os que conhecem A verdade Afim de usarem Deles Com ações de graça Porque toda criatura De Deus é boa E não há nada Que rejeitar Sendo recebido Com ação de graça Então veja ouvinte Dizendo que chegaria o tempo Que muitos Se apostatariam Da fé Deixariam a fé Se comprometeriam Com as coisas erradas Apocalipse capítulo 3 Versículo 17 18 diz Como dizeis Rico sou E estou enriquecido E de nada Tenho falta E não sabes Que és um desgraçado E miserável E pobre E cego E nu Aconselho-te Que de mim Cumpres ouro Provado no fogo Para que te enriqueças E vestidos brancos Para que te vista E não apareça A vergonha Da tua nudez E que unja Os teus olhos Com o colírio Para que vejas Aqui está Meu querido ouvinte A condição Da igreja Do mundo Dizem Sou rico Estou abastado E de nada Tenho falta Você vai falar Da palavra Ele diz Eu já tenho Minha religião Eu não preciso Ouvir o que você Está falando Você vai mostrar O batismo bíblico A santa ceia bíblica Ele diz Não precisamos Ouvir isso Temos a nossa igreja Estamos ricos E abastados Somos a noiva De Jesus Dizem eles Mas Jesus disse Não sabe Que são desgraçado Miserável Pobre Cego E nu Aconselho-te Disse Jesus Que de mim Compre ouro Provado no fogo Para que te enriqueça Vestidos Para que cubra A vossa nudez O que é o vestido É a palavra de Deus Para vestir a noiva Para preparar ela Para aquele grande dia Para preparar ela Para o casamento No livro de Tito Capítulo 2 Tito Capítulo 2 Versículo 11 Ao 14 As escrituras Diz assim Porque a graça De Deus Se há manifestado Trazendo salvação A todos os homens Ensinando-nos Que Renunciando A impiedade E a concupiscência Mundanda Vivamos Nesse presente século Sóbria E justa Piamente Aguardando A bem-aventurada Esperança E o aparecimento Da glória Do grande De Deus E nosso Senhor Jesus Cristo O qual Deu a si mesmo Por nós Para nós Remir De toda Iniquidade E purificar Para si Um povo Seu especial Zeloso E de boas E de boas Essa é a noiva De Jesus Um povo especial Um povo zeloso Um povo De boas obras Deus te abençoe Querido ouvinte Que você possa Refletir nessa programação Se você pensa Ser a noiva De Jesus Então veja Se o teu caráter É semelhante Ao caráter De Cristo Não há duas Noivas Há uma só Noiva E a noiva De Jesus Ela encaixa-se Com a palavra Ela vive a palavra Ela leva o nome Do noivo No batismo E o nome Do noivo É Senhor Jesus Cristo Atos Capítulo 2 Versículo 38 Diz Arrependei-vos E cada um De vós Seja batizado Em nome Do Senhor Jesus Cristo Para perdão Dos pecados A Bíblia Nos diz Que toda Família No céu E na terra Leva O nome Do Senhor Jesus Cristo A família De Deus Ela leva O nome Se você É a noiva De Jesus Você vive Toda a palavra O teu caráter Reflete o caráter De Cristo Deus vos abençoe E que Deus Acrescente Em vossos corações A sua palavra Vos abra O entendimento E vos dê A revelação Da palavra E que vocês Possam Preciosos ouvintes Estar preparados Para naquele Grande dia Dizereis-me Aqui Senhor Sou a sua noiva Querida E estou te esperando Deus vos abençoe Em nome Do Senhor Jesus O sol despontando Amanhã chegando Os passarinhos Começam a cantar O que alegria Por mais este dia Eu fico pensando Ao ver clarear As vezes cansado As vezes cansado Estou trabalhando E meditando Se ele voltar Pois muita gente Igual as virgens loucas Não aguardando O noivo chegar O rei O rei está chegando O rei está chegando E voou-se acertado Tão despreocupado Com a vida do além O rei já vem voltando O rei está chegando O rei está chegando O rei está chegando Por onde ando, a incompreensão do povo é geral Famílias brigando, outros desquitando Isto anuncia o grande...